Na vida todos nós já cruzamos com valentões que aqueles que preferem resolver todas as situações na base da agressividade Porém muitos desses valentões já se deram muito mal e será isso que iremos ver aqui nesse vídeo Já se inscreve e deixa seu like aí Esse valentão agrediu um entregador de aplicativo Porém os colegas de profissão mostraram que não se deve mexer com um deles Só pra te ver Essa vergonha não passa O valentão tentou roubar a bolsa de uma mulher dentro de um ônibus achando que seria uma tarefa fácil Porém o motorista foi mais esperto do que ele O ladrãozinho ficou preso na porta A valentona estava arrumando confusão dentro do metrô mas acabou tendo sua peruca arrancada Essa valentona estava se recusando a usar máscara dentro do avião na época em que era obrigatório Ela começou a fazer um escândalo e discutir com os policiais Mas acabou sendo levada e presa dando muito mal Essa valentona americana estava sendo racista com alguns funcionários de uma pizzaria Acusando eles de serem imigrantes ilegais Somente porque estava passando um canal espanhol na televisão Essas não são as conhecidas como Karens né Aquele pessoal dos Estados Unidos Aquelas mulheres são doidas Mas quando a polícia chegou o seu tom de voz baixou rapidinho Um valentão de Ferrari achou que estava acima da lei só por ter dinheiro E arrumou uma confusão com os policiais e se recusou a mostrar sua habilitação Porém ele acabou se dando mal Não vou dar documento nenhum Acabou Não vou dar Não vou dar Vou ter sequer a tua vida O senhor está me ameaçando? Não O senhor está preso? Não O senhor está preso? Pô Maria Faz alguma coisa É isso que acontece quando o motorista valentão encontra outro motorista valentão Pra você descer do carro é porque você é brabo Esse lutador valentão provocou tanto na hora da pesagem Mas na hora da luta ele acabou sendo nocauteado em 20 segundos Em 20 segundos era suficiente pro safar desse lugar pra bem longe Essa valentona armou uma confusão no hospital e acabou se dando mal Filma Eu sou o que? 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 Você é um que? Você é um que? Você é um que? Você é um que? Você não sabe nem das leis Não? Não Não Para mim você é um que? É? Eu não sei o que você está fazendo na polícia Não? Não Se fosse o seu pai Não levanta a mão Eu estou toda a mão Se você levantar a mão para mim A mulher estava dando uma de valentona e estava ameaçando as pessoas em um aeroporto porque seu voo estava atrasado Porém quando a polícia chegou ela começou a chorar feito um bebê rena Essa valentona estava preocupada em mostrar o dedo a outro motorista e acabou não prestando atenção no trânsito O homem valentão estava ameaçando o frentista de um posto porém o karma foi instantâneo Essa doeu a mão Essa vai doer o bolso E chegou o carro da polícia A valentona estava causando uma grande confusão dentro de um restaurante porém o karma agiu rapidinho Esse valentão estava vandalizando o ônibus sem nenhum motivo porém sua felicidade durou pouco Esse homem saiu do carro para dar uma de valentão e tirar satisfação com o motorista do carro de trás Mas assim que o outro motorista saiu do carro a valentia acabou Por que será? Uma mulher valentona estava segurando a porta do metrô somente para atrasá-lo Mas um dos passageiros resolveu essa situação com um esparta nas costas Essa valentona que estava dentro de um drive-thru não queria pagar o seu lanche por conta de um atraso Porém ela arrumou confusão com o funcionário errado Ele comeu a batata e ainda jogou o lanche dentro do carro dela Toma aí É isso que acontece quando você dá uma de valentão e fuma dentro de um transporte público Já aconteceu comigo num ônibus de viagem Mas o cara ficou no telefone ameaçando dizendo que era bandido Ninguém fez nada Mas precisava de meio metro de gente assim dentro do ônibus para poder agir Ele tá até de chuteira Essa valentona quis sair do salão sem pagar Porém a cabeleireira acabou dando um jeito de cobrar Ela vai sair sem pagar? O cara aprontou com a namorada Então ela se vingou Bonito Aquilo deve ser gasolina Ó que burra Fez o que queria e ganhou o que não queria Esse daí perdeu pro portãozinho Imagina se lutasse contra o cara O cadastro dele enganchou Ficou se achando bonzão Fazendo gracinha e no final foi na alcatela Meu Deus do céu Tem que ter coragem aí, viu? Ela roubou a encomenda da porta Mas aposto que o conteúdo não vai pagar o conserto do carro Dos dois, né? O dela e o da outra pessoa Tom Lee Hum, Deus castiga, tá vendo? O cara não tem cara nem que tá brigando Tem a cara que tá brincando Então o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Tô testando novos tipos de conteúdo aqui no canal O de ontem foi um conteúdo mais pesado Um conteúdo mais matéria jornalística E o de hoje é mais reagindo aos memes Eu espero que vocês gostem dessa nova leva de conteúdo Pessoal reclama tanto que eu falo só da bolha da Dia Estúdio lá de São Paulo E quando é vídeo diferente ninguém comenta nada E quando eu faço um vídeo sobre a bolha de São Paulo Vem todo mundo comentar E a visualização cresce E aí, o que é que vocês querem? Se resolvam Então o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Novamente E até amanhã E aí E aí